...de trevas, naquilo que o Senhor faz de melhor, no brilho da luz celeste... Estamos aqui esperando aqui os irmãos, os jovens, meus irmãos, que estão aí fazendo ensaio... ...ensaio dos jovens, aqui na igreja, os santos do Montreis... Glória a Deus, o que está esperando é Inácio e Daniel, que estão ensaiando aí o ensaio dos jovens... ...amém? Então, Deus que lhe abençoe fortemente, todos os ouvintes aí do canal... ...se inscreva lá e deixa seu joinha, que você vai ver tudo isso e muito mais, amém? ...os piores momentos da tua vida, eu gostaria muito que você estivesse conosco... ... 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 Quem gosta está aí né, Inácio? Quem gosta está aí né? Eu gravei um pouco, depois você olha lá, Daniel Eu gravei um pouco vocês lá dentro Eu dei o zoom dentro do carro Você olha lá no canal que eu vou postar chegar em casa Eu já sigo Já sigo né? E o Maurício está bem? Falei da igreja, falei do presbítero Cláudio, presbítero Ademir Glória a Deus A reportagem está compreta lá no vídeo E o irmão Passos mora nesses condomínios aí É Ele está na fazenda, será que ele Passos É, ele tem uma chácara né Ele faz mais lá na chácara A chácara dele é boa, a chácara da pista É É Já fui lá já E a gente ia passando lá, o carro quebrou bem perto Foi? Um carro da entrega Aí Aí eu fui lá Não, caminhão não, foi um carro pequeno, uma Hyundai Ele esperava passar a carga Aí eu disse, oi, mesmo perto da chácara ali Aí eu fui lá, foi lá que tem um cachorro brabo O que que ele tem É É É Pai Senhor, obrigado pela carona Amém Deus abençoe Amém 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 Eu pepito era o carro que eu mandei a paz Manda pra irmão Maurício também Tá certo Amém Amém Promete Jau Não tem chapa né Havenida São Paulo galera Em A Avenida São Paulo galera Não, eu vim logo Porque tava trocando o céu já Não liguei não, eu tava lá Olhando os vídeos lá Buscando os caminhoneiros Aí depois disso eu vou logo Vou buscar Inácio e Daniel Filho do Presbitero Cláudio Filho de Antônio Auxiliar Na Congregação Da Igreja Rua Do Pai Santo Tumon Três Ensaio E brincadeira Ensaio Ensaio e brincadeira O povo de Deus é alegre Maravilhosas São Ensaio Sordo E Coordenador E Atrás Fiz a brincadeirinha Não foi? Para 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 Ficar mais feliz Para É verdade Espírito Santo Espírito Santo de Deus alegre É Os filhos Do Senhor A Cachorrinha onde vai não Sai na moto ali Que não dá nem para filmar ele É É É É É Feminino A Cachorrinha A Cachorrinha A Cachorrinha vai de moto Nossa 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 A Cachorrinha pegando uma carona de moto Nossa Burro sem rabo O nome disso O nome disso aí é Burro sem rabo Nessa Carroça Sabia? Mãe 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 Glória a Deus Deus é fiel Então meus queridos e amados irmãos Um abraço Deus que abençoe a todos No nome do Senhor Jesus Amém Glória seja dada no nome do Senhor